Uh, pegamos o Jospen Inacreditável, calma lá Ai, quase 3 mil de rating Já vou ler as mensagens, pessoal, depois dessa partida Será que dá tempo de terminar? Ela dá 11 minutos Primeira vez que eu jogo na minha vida com um Martinez Tá, jogou a francesinha do avanço Caraca, 2,978 ele tá Vai jogar a linha do Gambito, né, que é a mais agressiva Tenho com a certeza Jogou Amecei tomar, ele vai fazer o rock, né Jogar o Gambitão aqui com o Martinez Que drama, vai ser dureza 2,978 Essa linha não é tão comum, mas tem suas ideias malandras, né Tá, vai jogar bem dentro do manualzinho Torre C8 Cavalho F6, eu volto Bispo E3, ele vai jogar Bom, eu tenho esse, né, Bispo C5 Como é que a gente tá agora aqui? Tá, tá ameaçando a torre C1, né Torre C1, dama B6 Ele toma, eu retomo Tá caindo ali, né Eu tenho dama B4, talvez Dama B4 Ele toma, eu tomo Uh, 2,978 Tá, jogou esse que é o mais agressivo possível, né Se rock, tô levando mate aqui, não, né Se rock, bispo por, dama por, cheque, eu saio Cavalo lá, tô tomando mate sim Inacreditável Não tem dama E4 ainda, né Ah, eu vou arriscar Tá de seguro aqui Tem mate aqui mesmo? Eu não tenho dama E4 no final Ai, eu não tenho Ai, eu achei que tinha dama E4 Botei um esperneio aqui ainda Não é mate, é Vai ter que trazer a torre Esse Eu tô cobrindo aqui, né Eita, e agora? Ah, ele ameaçou mate aqui, né Deixa eu voltar a dama Defendi aqui e deixei uma casa de fuga pro rei Ah, que malandro Ai, ai, ai Que drama Tinha alguns escapes ali, né O que que aconteceu? Alguma coisa aconteceu Eu perdi a partida, né Tinha alguns Obrigado.